Cara, é... Por que que tu... Assim, o Valladolid, na verdade, é o seu segundo time, não é? Não, é o primeiro, não. Não sei, porra. Como assim? Eu pensei que tu tivesse tido um outro time antes. Ah, tá, tô ligado. Eu tive uma experiência que foi infinitamente menor, que foi o Strikers, em Fort Lauderdale, que é 30 minutos de Miami. Ah, tá, americano. E é na liga que é abaixo da MLS. É uma liga que ainda não tava estruturada, pouco dinheiro, não tinha transmissão. E aí eu fui nessa aventura no Strikers pra aprender mais que nada, né? E assim, e foi bom pra cacete, porque os americanos, eles realmente são muito bons em entretenimento, né? De todos os níveis. E eu aprendi muito sobre eventos, sobre entretenimento, sobre produção. E sobre gerir o time? Sobre a gestão do time também. Principalmente porque tinha que gerir o time sem dinheiro. Porra, difícil. E a minha mensagem quando eu chego num lugar é que eu não sou um sheik árabe, né? De chegar e botar milhões e milhões, eu vou fazer uma gestão sustentável e fazer o negócio acontecer e aos poucos, organicamente, o time vai crescer. Pra Londres. Fiquei morando três anos em Londres, estudando gestão, marketing esportivo, enfim, tudo relacionado a um time de futebol. Eu já tava procurando outros times pra comprar na Inglaterra. Eu olhei muito na segunda divisão inglesa, que é a Championship. E... Que era caro pra caramba também. Imagina, a Premier League, um sucesso absoluto mundialmente. É... A segunda também, né? Era muito caro. Se falava em 60 milhões de pounds. Puta merda. Porra, caraca. Esse jogo é caro pra brilhar, né? Tá maluco? Porra, assim vai ficar brabo, inclusive pra mim. Deixa eu procurar em outros lugares. Aí eu comecei a procurar em Portugal. Vi algumas coisas na Espanha. Nada me encheu os olhos assim. Os preços já estavam mais acessíveis em Portugal e Espanha. E durante a Copa do Mundo, quando eu não tava pensando em comprar nada, porque eu tava lá trabalhando e tal, recebi uma ligação do meu advogado dizendo que havia uma oportunidade do Baladoli. E que, pô, eu já tinha me mudado de Londres pra Madri. E... E aí eu recebi essa ligação, dizendo que tinha essa oportunidade. Baladoli é uma cidade, uma hora e meia de Madri. Aí eu falei, pô, isso é interessante, um clube histórico, o décimo segundo clube na classificação histórica da liga. Tu se mudou antes de receber a ligação? Eu já tava morando em Madri. Entendi. Bom, joguei muito tempo lá, criei laços com a cidade, adoro a cidade. Então tu foi procurar num monte de lugar e achou do lado de casa. Pois é, na verdade, me acharam. Te acharam. Mas tu já sabia o que tu queria? Fui pra cima, né? Tu sabia que queria mexer com futebol e queria ser cartola? Como é que é? Não, eu queria ser o dono do time. Tu sabia que tu queria ser o dono do time. Eu queria tocar um projeto e tocar o meu projeto. Maneiro. É. O meu dinheiro tá tudo imobilizado lá no Baladoli. Eu tô suando pra caramba lá. Tenho que voltar pra primeira divisão. E, cara, mas assim, tipo, eu me encontrei pra caramba, porque quando eu deixei o futebol como jogador, eu queria estar no meio do futebol ainda. Só que eu não queria ser treinador, não queria ser diretor esportivo, não queria ser gerente, enfim. Então, o ex-presidente viu em mim uma possibilidade de crescimento muito grande, que não se tratava de dinheiro, era uma questão de legado, era uma questão de gestão. E aí, negociei durante uma semana e acabei fechando o Baladoli por 30 milhões de euros. Baladoli, na segunda divisão, durante a Copa do Mundo, joga o playoff na segunda divisão, sobem dois times na segunda divisão, né, pra primeiro. E um disputa um playoff entre quatro equipes. O Baladoli tava nesse playoff, disputando pra subir, ganhou o primeiro jogo, ganhou o segundo, e subiu pra primeira. Ah, que foda! Comprei um time de segunda e recebi um de primeira. Que da hora, mano! Foi muito top, foi muito... Assim, mas também... Aumentou muito o meu desafio, né? Porque, de repente, eu ia jogar contra o Real Madrid... É, na segunda divisão mais simples, né? Eu ia jogar contra o Barcelona e, meu, eu não tava realmente preparado. Então, eu me cerquei de pessoas incríveis. Fiz um trabalho aí pra buscar as melhores pessoas que eu conhecia no mercado do futebol. Então, tenho sempre muita gente boa na minha equipe que poderia levar pra lá. Durante a Copa, eu tinha encontrado o Matt, que foi presidente da Octagon. Lá, ele... Durante a Copa, eu o encontrei na Rússia. Ele tava tocando todos os projetos da Octagon nos Estados Unidos. Na hora que eu fechei o negócio, lembrei dele e chamei ele pra vir no projeto como meu presidente, meu CEO. Eu, com a minha experiência de futebol, eu poderia lidar bem com a situação também da área esportiva. Mas, naquele momento, por o Valladolid ter subido, eu preferi manter o treinador que subiu, lógico. E, nisso, fui focando em outras coisas que, pô, futebol, a gestão tem que ser impecável, sustentável. Eu acho que essa é a nova exigência do futebol moderno. Por que que te dá? O que que te traz otimismo no futebol brasileiro? Não, eu tô vendo muitos movimentos aí na criação da Liga. Essa lei que passou agora sobre os clubes virarem empresa, né? SAF, isso daí vai... Fomentar. Vai melhorar muito a gestão no futebol brasileiro, né? Como é que é isso? Você paga pra quem isso? Chega pro cara, é um cara? Transfere pra conta do maluco? Como é que é isso? A empresa tem o dono e o cara lá se chama SAD, né? A Sociedade Anônima Desportiva. E eu fiz uma oferta pra ele, ele parece que gostou muito, né? Lá já era um clube empresa, né? Já era um clube empresa, apesar da gestão ser uma gestão familiar que ele tinha, que tava... Bom, tava muito, muito atrasado o Valadolid tava. Tava realmente precisando de um impulsionamento. Eu comprei o clube por 30 milhões, com 25 milhões de dívidas e somente dois jogadores em propriedade. Todo o resto do elenco era jogadores emprestados, ou seja, o clube não tinha patrimônio nenhum. Porra, sou flamenguista desde pequenininho, né, cara? E agora metade corintiano, metade corintiano, metade flamenguista. Aliás, botar... Eu tenho que dividir isso aí agora com o Valadolid. Futebol brasileiro, ele tem que seguir esses bons exemplos, né? De gestão, né, cara? Eu não sei exatamente como eles fizeram, mas, pô, resultado a gente tá vendo, né? Pô, o Flamengo faturando o tanto que tá faturando de dinheiro, superávit todo ano, vendendo bem jogador, Palmeiras é a mesma coisa, né? Acho que esses são os exemplos bons de que o futebol tem que seguir, cara. O futebol não tem mais espaço pra gestão ruim. Não tem mais espaço. O futebol tem que ter a gestão sustentável. A indústria do futebol, ela tem muito o que crescer. Muito. Mas muito, muito, muito. Eu acho que o que tá se falando muito agora da criação da liga, eu não sei até onde é certo o que não é, porque eu tô cuidando do meu business lá e, enfim, não tô articulando absolutamente nada. Mas tem que sair. Tem que sair a liga. Tem que sair, tem que nivelar pra cima. Todo mundo tem que ganhar mais dinheiro. A indústria tem que se unir pra todo mundo ganhar mais dinheiro.